O que é o Jornal Nacional? O que é o Jornal Nacional? Que beleza, hein? E demonstra estar mais preocupada com o look do que com as notícias. Então, uma misteriosa voz do além pergunta. Renata conferiu por inteira. Toda charmosa. A apresentadora diz que conferiu todas as páginas. Eu já conferi. Dá mais uma olhadinha nos papéis e quando finalmente encontra a sua lauda, ela mostra a linguinha para o diretor da atração. Ainda tomada pelo espírito do dia das crianças, Vasconcelos coloca a mãozinha no nariz e faz uma brincadeira que aprendeu com seu filho da segunda série. Desconfiado, o produtor do jornal vai até a bancada e dá aquela última checada e leva embora uma das laudas para que finalmente a traquina jornalista entre no ar falando somente sobre a economia europeia. As quatro principais economias da Europa se uniram... O espírito da palhaçada está tomando conta de todos os telejornais desse país. Depois das gracinhas de Vasconcelos, do abraço a Tomás Turbando na ESPN Brasil... É, Tomás Turbando, Suárez de Limeiro, um abraço. E da pergunta da querida Paula Tejano na Rede Globo de televisão... É a pergunta da Paula Tejano de Goiânia. A pedido do pânico na TV, finalmente o Oscar Alho apareceu. Agora só está faltando o Oscar Alho de Cuiabá mandar pergunta para o Galvão durante a transmissão da Fórmula 1. Foi nesta semana, durante o programa de José Luiz da Atena. Reparem nas letrinhas que correm aí, ó, na parte de baixo do seu vídeo. Olhe bem, ó. Ali diz, participe do Brasil urgente e mande seu torpedo. Na sequência, o torpedo aparece com a mensagem... Da Atena. Parabéns pelo programa, assinado ele. Olhe ele aí, ó. Os caralho de Santa Catarina. Parabéns, Oscar. Obrigado por atender nosso pedido. E agora pedimos gentilmente para que o Valentim Terra... Seja o próximo internauta a fazer a alegria dos telespectadores. Boa sorte, Valentim. E semana que vem tem mais... Meu Mico, Mico Meu. Muito bem, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho eu vou bater o martelo. Semana passada o Ducson saiu por apenas... Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. O que é isso?